Bom dia galera, hoje vamos ver um Trinindade 37, mostrar pra vocês. Então roda a vinheta. Pronto pessoal, estamos aqui a borda do barco, estamos com o Luciano e com a Arlene, que são os proprietários do barco, e meu pai aí vai começar a apresentar aí pra vocês o Trinindade também. Bom dia pessoal, pronto, estamos com um casal de amigos aqui, que são donos desse barco já há um bom tempo. Esse veleiro é o Trinindade 37, cabine central, aliás cockpit central, com a cabine de popa muito confortável, com muita privacidade pra um casal ficar aqui, basta fechar a portinhola da cabine, sem fechar a tampa da cabine, fica totalmente isolado com uma suíte. E esse cockpit central é muito bom, porque além de ser tremendamente abrigado, ele comporta com relativa tranquilidade aqui, quatro ou cinco pessoas, o comandante fica aqui na roda de leme, com todos os instrumentos à sua disposição, bússola, manete de aceleração, todos os GPS, profundímetro, tudo, inclusive acho que estação de vento tem também, não tem Luciano? Não, não. O guincho da âncora também você controla por aqui e você tem uma ótima visibilidade à frente, avante, com todos os cabos ali na secretaria, deixa eu passar aqui, os cabos todos muito bem organizados aqui na secretaria, aquilo que a gente chama de secretaria, com todos os stoppers, as catracas aqui, todas de bom porte para o barco, é 40, a catraca de 40, acho que é ali o mar, não é? É de bronze. Só tenho dúvida, você está com o áudio ligado, não é? Estou, estou, está tranquilo. É, isso, de bronze, catracas de bronze. E duas nautos aqui de 44, bem farrudas, uma de cada bordo, uma parretranca, nós temos aí os cunhos também dele bastante reforçados, né? Os postes dele de, para fixar aqui os elementos de proteção, todos bem ajustados. É um barco, enfim, que está muito bem cuidado, é um barco antigo, evidentemente, mas um barco bem conservado. Vocês vejam que a capotaria aqui foi feita recentemente, está novíssima, tanto o Dog House, quanto o Bimini. Ainda tem um elemento de ligação entre elas, né? Bom, o que eu posso ressaltar mais aqui nesse cockpit? Aqui, é o que mesmo, Luciano? A entrada de um paiolzinho? Paiol. Vamos ver, dá para filmar aí, Fábio? Uhum. Vira, reto. Não, reto, aí. Pronto, aí, ó. Um paiol bem grande, onde vai o fusão de gás, de 5 quilos, né? Não, esse é de 3 quilos. É o de 3? Não. É 13. 13, 13, 13, bem grande, é. Aqui, o paiol, olha, tem as portas, os acessórios, pronto. Tanto de um lado, quanto do outro. Ok, aqui, aí a coisa da geladeira. É o quê? Ah, ó, a máquina da geladeira, né? É. Vamos puxar? Olha aí. Olha aí, Fábio. Um mais. Ok. A outra é cá. Um outro paiol grande, ó. Um outro paiol também é grande. Também tem o fixador de mola, para ele ficar em pé. É isso. Tá? Estou segurando. Aí, ó. Cabe muita coisa aí nesse paiol. E aí, isso aqui. É daí? É. Pronto. E tem um detalhe, outro paiol igual, né? Igual, é. E tem um detalhe muito relevante neste barco, que é isso aqui, ó. Gente, mostra aí. Você sobe esta mesinha de apoio. A mesa do café, né? Que é a mesa do café. Você coloca seus copos, ou cerveja, etc. E tal. Agora, isso aqui é o... É o... O ó do... Ó. A coisa... O segredo. Como colocaram aqui um motor Yama de 54 HP, que é um motor muito parrudo e muito potente, ele é grande. Então, foi feita essa abertura de inspeção para colocar e retirar o motor por aqui. E da manutenção. E da manutenção. Por quê? Se você fosse retirar esse motor por trás ou por aqui, teria uma dificuldade imensa, porque ele pesa 200 quilos. Então, para frente, só desmontando a pia da cozinha e a escada. E para trás, creio eu, que talvez nem haja possibilidade, porque esse barco, originalmente, ele foi projetado para um motor de 30 HP, que é menor. E esse aqui é mais potente e maior. Então, para fazer com que seja fácil, dar manutenção, retirar e recolocar, tem essa tampa aqui de inspeção muito bem feita, que ela tem essas canaletas para conduzir a água de chuva e vai escoar por aqui, lá para a polpa. Entendeu? Ela é hermeticamente fechada por essas borrachas e não há perigo de inundar o motor. Muito bem. Vamos fechar? Os cunhos também... Pronto. Vai lá, se quiser. Toda novinha. Olha, transparente. Ele ainda tem uma testeira que ele coloca aqui, novinha também, que aí protege do sol, porque o sol é o que vai queimando a água, se a água fixar aqui. E essa testeira protege, ou seja, vai ficar ainda há muito tempo com ela transparente. Fábio, ressalta isso daqui, ó. Vamos falar aqui, ó. Posso falar? Fala. Gente... Tem diferencial, ó. Esse barco tem uma diferença significativa em relação aos demais. Foi feito aqui uma instalação, acho que pelo Davi Hermida, não foi? Que ele bolou esse sistema. Colocou um enrolador, que acho que originalmente era de Genoa, não é isso? E colocou aqui na posição vertical do mastro, de tal forma que você enrola a vela, mestra, daqui pra cá. Ao invés de ir sala, você enrola e desenrola. Pesa ela ali, pega no cabo, né? Sem pegar peso. Sem pegar peso nenhum. Então, isso facilita demais. E achei uma vantagem também, porque nos barcos modernos que eles estão fazendo aqui dentro, eu já vi muito eles falando que, às vezes, ela não enrola direito e fica presa lá dentro, né? Fica presa, fica ralando. É. Ela estraga muito. E aqui não, aqui ela fica do lado de fora. Pra tirar e botar é muito fácil. Eu tirei ela pra lavar, ela tá ali fora lavada. Olha aqui a peça como foi colocada com uma tremenda segurança, com style bastante grosso, acho que de 8, 9 ou 10 milímetros e um indicador muito forte, preso aqui à base do mastro. Além disso, tem o burro telescópico. E esse mastro é ultra-reforçado, holandês, né? É, o mastro é holandês com a escada, né? É, na cansa. É, escada embutida, acho que até o final, né? Até o top. Um spy aqui, né? Um pau de spy. Um pau de spinnaker. Spinnaker. É. É. As vigias aqui, gaiotas, são muito boas, ó. De alumínio. Creio eu que tá vedando tudo direitinho. Um enrolador de genoa. É. O guincho que tá aí dentro. A âncora é de nox, 30 metros de corrente. A âncora é de nox, né? É. Legal. Além do controle ali na bitácula do guincho, ó, tem esses dois controles de pé. Água também pra lá, água doce pra lavar a âncora. Ah, é, uma duchinha pra lavar a âncora, que é muito importante, que vem com lama, né? É. E aí limpa direitinho. Muito bem. Os postes aí parece que estão bem fixados, porque a maioria dos barcos, os postes balançam demais e é produto de filtração, né? De água. Esse aqui parece que tá bem legal. Os estais também, aparentemente, muito bons, ó, sem sinais de oxidação. Tem alguns que ficam tremendamente oxidados. Esse aqui parece que tá bem íntegro, né? Então pronto, vamos lá pra dentro agora. Ok, vamos pra dentro agora. O banheiro é elétrico, o motor elétrico é novo. Ah, já. Descarga, né? A estrada elétrica aí. Sim, sim, vai falando aí, Luciano. É nova, todos os dois novos. Os alto-falantes também ali são novos. Só para dentro. Quem não sabe, a Trindade tem a cabine de roupa bem ampla, ó. Que bacana que fica. Não fica pé direito alto. Aqui, ó, legal. Um gaveteiro muito bom aí pra objetos, roupas menores, calçados, um armário. Pra coisas ou pra roupas, ó. Não sei como é que você usa. Aquele com o salvamento, né? Ah, sim. Eles são todos de classe mar aberto ou mar interior? Mar aberto. Aí, ó. VHF. Aqui fica a parte onde você tem a parte do leme, pra poder botar também uma cana de leme de fortuna. O quadrante da roda de leme também fica lá. Que tem as vigias, né, Fábio? Mostra aí que tem as vigias laterais e as de fundo, de popa, que é pra correr bem o vento e arejar bastante essa cabine. Além dessa vigia aqui de cima do banheiro, né? Aqui também, ó. A gaiuta. Muito bom. O barco tem um acabamento legal, porque ele não tem madeira no piso e não fica feio. Ele é bastante bem reforçado, com antiderrapante. E isso evita que se faça muito barulho ao caminhar. Principalmente quem já sabe, quem conhece, né? Quem navega à noite, embarcado com muita gente, sabe que quando um tá dormindo, o outro fica caminhando pra ir ao banheiro e faz aquele barulho rangido todo de madeira. E esse aqui não deve fazer isso. Se você quiser ficar escuro, pode botar aqui, ó. Ah, tem as cortininhas, né? Que legal. Então, pronto, vamos pra... Vai deixar que tá isso aí, Arlene. Já, entendeu. Já mostrou, né? Não sei se dá pra ver, não. Dá pra ver? Não sei, não. O orímetro geralmente tá aqui. Tá aqui, 302. Tem que 302 por 4. É o que tem ali, né? Bom, é isso. Mas o painel dele é original, do Yama. E aqui é só a bolsa, né? Pra cortar calçados. Muito bem. Vamos lá pra frente. Olha que bonito, Fábio. Primeira vez que nós estamos filmando um barco onde os donos se preocuparam em arrumar direitinho. Pra ficar legal, né? Olha lá. Olha aqui, ó. Olha o pé direito como é alto. Muito alto. Tem bastante espaço. Uma mesa super conveniente, ó. Você puxa aqui, né? Opa, garganta. Puxa aqui é que eu tô com a mochila. O que atrapalha não é a barriga, é a mochila. Verdade. Tá aqui, ó. É. É. Ó, eu não vou abrir todos, mas vocês vão ver que aqui tem muitos armários com prateleiras, com aqueles... As anteparas, né? Pra não cair nada. A televisão tá funcionando, é só ligar. A televisão de... Certo do botão dela, aquela liga. Ah, legal. É assim, então. Viu? Ok. É. Aqui é a parte... Olha aí, ó. Filma aqui, Fábio. Televisão funcionando. Só choveu. Construiu a sua casa. Legal. Sabe do que eu tô falando. Pronto. Vou desligar. Ó, ventiladores, dois pra cada lado. Um fogão. Ele é eixo cardam. É. Inox. Aqui é geladeira. Aqui é outra geladeira, né? Também. É. Você pode regular uma pra ficar com potência como freezer. É. Tá vendo? Pode armazenar alimentos aqui quase que congelados, né? Se quiser. É. Eu usava congelado. É. Pois é. 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 A outra primeira. A mola. Ah, tá. É pra baixo. Tudo pra baixo. Aí. Ok. Pronto. Ok. Aqui, Fábio, a mesa de navegação. Dois compartimentos ali também. É. É isso. Vou levantar. Um lugar pra porta-trecos. Carta náutica. Você bota uma carta náutica aqui. Se bem que hoje em dia ninguém usa. Não, não é só o GPS. Pra quem não sabe isso aqui. Tá, pra enfeitar pode botar onda. Aqui ajuda pra cozinhar, lá onde você tá navegando, onde você se apoia. É. O lixo na frente. Aham. Legal. É lixeirinho. Bacana. Muito bem. E aqui as tampas de inspeção do poceto. Tanto aqui quanto embaixo da mesa. Bateria você tem quantas? São três baterias de serviço aqui de 100 amperes. Isso aqui. Do lado do motor. E uma pra o motor. Certo. São quatro baterias. Todas novas na garantia. E o painel, você tem? Tem. 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 O painel solar tem uma placa solar nova de 350 amperes. 350 watts, aliás. Também nova, com o controlador, funcionando tudo direitinho. Além disso, o próprio motor carrega, né? O próprio motor carrega. É. Aqui também, ó, pra você... Cafeteria, né? É. Guarda alimentos, petiscos e tal. Aqui também, enfim. Dá pra aumentar a barriga aqui à vontade, não é? Aí é pra pendurar as varas de pescar. Ah, tá. O croque aqui. O croque. Varas de pescar. É. Aqui é o painel de instrumento, né? A capacidade de água. A capacidade de água dele é 400 litros de água. água potável e 250 litros de combustível. Bastante. Aqui, né? É. Aí dentro tem... O paneleiro? Não, o paneleiro é lá embaixo. Aí é pra colocar fermento. Sim. Aí embaixo tem um tanque. Ah, tá bem... Esse aqui tá agradando. É legal. Ele puxa essa tábua aí e faz na cama de casal. No caso, ele vai ir pra cá, né? É, porque ela... Entendi. É, não precisa levantar, não. Mas tá aí. Entendi, mas eu entendi aqui já. Aqui já puxa pra lá. Aí, o trilho ali. Exato. Aí tem a cama de casal e tem um... Então aqui de 200 litros de água aqui. Isso aí. E 200 litros de água lá. Ô, 400 litros. É água pra caramba. Tem também de água quente em todas as torneiras, em todos os lugares. Legal, legal, legal. Muito bom. Ok. Aqui também é o acesso... Ao motor, né? Você tira a escada. Não, não tem o motor, viu? Hã? O motor é fechado. Ah, o seu aqui é fechado, é? Ah, o outro que a gente viu, você sabe, o motor por aqui também. Você trabalha a parte hidráulica dele, né? Aham. Ali é o Xantrax, é. É o controlador de bateria. O carregador de bateria novo. Tá ligadinho aí, ó. É. Entendeu? Bacana, bacana. É o que a gente... O outro lá, você tem acesso ao motor tanto por aqui quanto por lá. É, mas pra você tirar o motor, você tem que desmontar... Tem que desmontar tudo. Tem que desmontar tudo. Tem que desmontar tudo. Tem que desmontar tudo. Praticamente, né? Aí depois pra remontar e deixar ele legal, meu amigo... Não volta mais nunca do que era antes. Não volta mais nunca do que era antes. Muito bom. Aqui, ó. Tem cabinho de pronta. Tem, é, tudo... Ah, é, vem. Aqui agora, Fábio. Não, não é? Ele é relativamente alto, né? É, altíssimo. Muito bom. Vai lá. Tem banheiro aqui, ó. Banheiro é muito confortável. Tem 1,76. É, esse aí é bom mesmo, nossa senhora. Um dia de calor você fica aliviado com isso aí. Aí, Fábio. Aqui, você coloca mais uma peça aqui, que é essa aqui. E o banheiro, ele vira um quarto privativo, porque você fecha essa porta. É. Entendeu? E fecha a porta do banheiro também. E fecha a porta do banheiro, se quiser. Legal. Olha a cabeça aí, Fábio. Quer que eu te filme daqui? Pode ser. Vai, deita aí. É, na verdade, o pé vai pra lá. É assim, né? É assim, né? É. É, o pé vai pra lá. O pé vem pra cá. É, o que deitou é assim, só pra mostrar. É, deitou o contrário, né? Mas tudo bem. Aí, ó. Legal. Muito bom. Um detalhe, a gaiuta tem uma inclinação, né? Que faz com que capta o vento, capte o vento mais naturalmente possível. Pode entrar e sair por aí, se quiser. Excelente. Todas as gavetas aqui, tem armário aqui, não? Não. Tem pendurador, né? Pendurador. É. O armário é aqui. Gabite, armário é aqui, ó. Aqui, aqui, gaveteiro. Banheiro também tem armário. Carregador, né? Carregador dos igutos. Tá. Aqui a lâmpada. Muito bom. É. Então, ué. Me liga o botão. Fler, deixa ele levantar e você ajuda segurando, tá? Até o picô. É. É. Tava que tá bom. Tá ótimo, pô. De primeira? Assim, nem a minha pageira faz isso. Aí, ó. Tá vendo? É. Tem silêncio. É. Muito silencioso. Eu pensei que com essa tampa de inspeção fizesse barulho, mas não faz, não. Tá bom? É. Roda macio, né? E âmara é e âmara, viu? Aí. É. Hein, Fábio? Motor e âmara é outra coisa, né? Não tem nada de motor control, motor molde, Volvo Penta, aqueles antigos, só dá problema. Isso aqui pode ser motor até antigo que não dá pra falar não. Tá marcando, tá vendo? Ah, é, tá? Esse aqui não dá, mas tá marcando. Tá marcando contra giros, né? Conta giros. Tá bem, é. Muito bom. Legal. Beleza. Pode desligar. Maravilha. Bom, acho que com isso a gente encerra ali na popa, você já filmou tudo, né? Já, já. Quando eu cheguei, eu já filmei e vou filmar um pouquinho mais pra trás. Então, gente, ó. Acho que vocês deviam filmar o casal falando pro primeiro dos clientes. É isso aí. Não, mas era isso. Era isso que eu ia. Você vai falar, você vai falar. Não, 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 não. Eu sou macaco aí. O que eu ia falar é exatamente isso agora, que antes de encerrar. Porque, na verdade, a vinda do barco é por uma necessidade de, na verdade, saúde e outros projetos que nós temos, né? Então, pra que a pessoa dê, ah, tá no desespero. Não, a gente vai porque a gente tem outros projetos, né? A gente tem o motorhome, então a gente tá viajando, né? Saindo com o motorhome também. Então, como diz um amigo, a gente tem assim, é... Centro de entretenimento. Centro de entretenimento. Bacana. É motorhome, é barco. E a gente precisa, na verdade, também tá diminuindo essas coisas, porque de repente fica muita coisa pra gente administrar, então fica complicado, principalmente nesse ano que saiu agora de uma cirurgia, né? Sim, sim, sim. Quatro safenas, aí duas mamães, duas safenas. E aí a gente precisa agora tá cuidando e concentrando mais as coisas. Então, nesse momento... É, que legal. Um dos meus sonhos é ter um motorhome ainda, antes de ir embora pro outro plano, viu? Muito bom. Mas, na verdade, no motorhome você pega menos peso do que um barco. É. Um barco você tem que caçar velha e tal, esse negócio todo, mergulhar. Tem um cara que já fez quatro safenas, ele tem que se pré-cateca, porque é a garantia, né? É verdade. Não passa a garantia, já era. Vocês têm o barco desde quando? Eu tenho dez anos. Dez anos. Legal. E o motorhome? O motorhome tem três, quatro anos. Ah, bacana. Já curtiram bem o motorhome? Mas assim, foram momentos maravilhosos que nós passamos no barco, nós saímos com os filhos, então a gente preza muito a questão familiar, então nós temos dois garotos, um de trinta e um de vinte e oito. Passaram a adolescência no barco. Então eles viveram esses momentos com os pais, tanto que quando a gente quer sair, né, minha mãe vai pra onde? Então eles estão colados, então são os filhos assim diferentes, porque são filhos que querem estar com os pais e a mãe, né, e hoje em dia a gente acha isso muito raro, e eles querem estar conosco, porque a gente proporciona esses momentos, né, de lazer, eles tomam uma cervejinha conosco, a gente brinca, a gente, né, gasta um com o outro, eles trazem as namoradas, as meninas pra vir pra cá, trazem amigos, então pra gente também isso é positivo, né, porque a gente já tá dois coroas, então uma galera jovem só faz com que a gente rejuvenesça mais, né? Então nós passamos momentos muito bacanas aqui no Tua Toa, quando íamos lá pra Loreto, aquele momento ali gostoso da noite, a gente vai lá pro cockpit, bota as almofadinhas, e aí conta piada, toma um vinho, sabe? Então são momentos assim maravilhosos, e eu sei que eu vou sentir muita falta disso aqui, né, mas como a gente tem outros projetos agora, então vamos embarcar nesses novos projetos. E assim, eu achei assim muito sábio da parte do Luciano, porque é uma coisa de parceria, e quando ele resolveu comprar o Tua Toa, quer dizer, o barco, ele justamente consultou a mim pra saber qual barco seria mais adequado, né, porque é que eu gostei, né, então essa parceria também fez com que a coisa funcionasse durante todos esses anos, né, eu sempre gostei, eu embarco nas loucuras do Luciano, né, então o que ele topa, eu topo também, e é trilha, e aí é saída de barco, é saída de motorhome, então a gente tem essa parceria. Então é importante, assim, pra quem compra, que tenha uma parceira também, que comungue das mesmas ideias e que esteja junto, né, pra poder fazer as aventuras junto, porque foi realmente um período muito bom. Você é um felizardo, um felizardo de ter uma companheira assim. Sem autorização da mulher. Já é, mano. Se você comprar e a mulher não gostar... Pois é, pois é. É isso. E é difícil, viu, ter mulher que goste, curte. Se você comprar um motorhome sem a mulher gostar, é igual uma rapariga. Já era, tá ferrado. Eu não sei se vocês acompanham, mas eu comprei muito canal de YouTube de motorhome, muito mesmo. É um dos fãs, Marcos Fercundin, também, né, do livro. E também foram nossos, assim, incentivadores com motorhome, né, eles têm assim uma aventura. E agora ele está com o veleiro, né? Ele está com o veleiro. Eu sigo aquele casal também, ele está na Argentina já uns seis anos, na Asa Branca pelo mundo. Ele tem uma camper, é um casal também, Chile, Argentina, Chile, Argentina já está seis anos. Agora entre o motorhome e o veleiro, eu ainda prefiro o veleiro. Eu prefiro os dois. O veleiro você tem uma piscina gigantesca que é o mar. Mas um motorhome você pode ter a facilidade de viajar, entendeu? Por vários países, vários lugares que o veleiro não tem, entendeu? Acesso a certos lugares que o veleiro não tem, entendeu? Interiores que o veleiro não tem, né? Várias cidades, interior, povoado, entendeu? Que o veleiro não tem. Você teria que parar e se deslocar. E o motorhome, ele dá esse acesso a você ir a fundo, visitar determinado local, entendeu? É muito bom por isso. O ideal, na verdade, é ter os dois. Eu, eu já fui campista há muito tempo que eu morava em São Paulo, eu ia para todos os campings organizados de lá, que são muitos, né? São Paulo e Rio tem muito camping organizado. Então eu ia com o meu carro, com bote inflável em cima, motor de popa, a barraca e tudo, e ia para os lugares assim, de campings organizados, com esse rapazinho aqui com cerca de seis anos, sete anos, e o outro irmão dele, né? E a gente se divertia muito, eu cheguei a pensar em comprar uma barquinha camping-star, aquela carretinha rodoviária, transformava em barraca, né? Mas o motorhome, ele dá um conforto melhor, né? Pois é. Eu ainda não tenho um amigo próximo. Você tem um quarto, você tem uma salinha, então o motorhome, ele já lhe dá esse conforto melhor. E a quantidade de amigos, de amizades que a gente faz aqui no mundo é maravilhoso. É, foram uma, a maior parte dos meus amigos pelo Brasil eu fiz em campings, entendeu? O motorhome para fazer também uma reforma básica nele, que ele está barato também por conta da minha cirurgia, né? Sim, sim. Mas, ele está bem guardadinho lá, o motorhome ele é muito grande, entendeu? É, é um motorhome grande, é. E a gente vai reformar, vai começar a dar umas saídas, mas eu vou precisar também vender ele, porque, pelo fato dele ser grande... Comprar um menor, talvez. É, comprar um menor, porque ele é um carro manual, né? Aham. Ele é um MWM, só que é um carro grande e é manual e, para mim, a cirurgia, para o peito, eu não posso estar pegando, batendo na alavanca, como se diz no velho ditado. É um micro-ônico, né? Quando for vender o motorhome, me procure também, porque eu vou atingir. Porque muitos velezadores têm sonho de ter um motorhome. É um motorhome que ele é um micro-ônibus, entendeu? É o Gralha Azul. É o Gralha Azul. Qual é o motor dele? Ele é o quê? Que tipo de ônibus é? Qual é? É um micro-ônibus. Ele é um... É MC? Não, é Volkswagen. É o 4150, se não me falha a memória. Eu vou mandar para você o descritivo dele e as fotos, entendeu? Ele tem uma particularidade muito boa, né? Ele tem um ar-condicionado inverter, bi-inverter, né? Para sala e quarto. E ele tem sauna e hidromassagem. Nossa Senhora! O banheiro dele tem sauna e hidromassagem. Caramba! Que maravilha! Tom e LED também, entendeu? Todo aconchurado, tudo em gênero. Uma geladeira duplex grandona. Puxa vida! Entendeu? 400 litros de água também potável. Até para fazer uma festa com música, com LEDs. Um motor de tensão, um micro-ônibus muito grande, muito bom. Eu sinto que eu tenho que vender justamente por causa da dirigibilidade para mim, que já não... Aí, talvez eu compre um menor já, com a direção hidráulica e tal, uma emacete. Eu sou motorista profissional, viu? Eu cobro poucos. Qualquer 5 mil reais aí por mês, eu adorizo para vocês. Mas vamos lá. Gente, vamos encerrar, foi um prazer mostrar o barco de vocês e conhecer um casal tão legal como vocês. Que prazer. Espero que a gente prospere, faça logo a venda desse ótimo barco e depois façamos a venda do motorhome para você comprar o outro. A gente é uma pessoa que goste, que cuide. Eu já estou pensando em um dono de um barco que eu estou vendendo, que está querendo comprar um motorhome. De repente, viu, você está me ouvindo, você vai saber quem é. Vamos lá? Vou fechar aqui. Obrigado, então. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o link, com tudo descritivo, preço, tudo que você puder. Vai estar aqui embaixo, você entra em contato com o pai, beleza? Então, valeu, um forte abraço. Fui de bom. Fui, valeu. Até a próxima vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.